Hoje é quinta, 28 de dezembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Muitos torcedores estão achando até mesmo exagerada a tentativa do Botafogo em relação ao Christian Medina nesta temporada e eu já não acho que é exagerada e até mesmo pelo que esse jogador pode ser importante dentro de campo para o Botafogo pela sua maturidade e também até mesmo para o mercado, você indo em cima de um jogador de um dos principais clubes do continente. E outro detalhe, o Botafogo enxergou que brigar na parte de cima da tabela é importante até mesmo para a rentabilidade do nosso clube, para a parte das receitas. Eu acho que esse recado foi dado sobre até mesmo a maneira que o Botafogo vai olhar a temporada de 2024. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Já fez seu cadastro na Parimet, parceira do Botafogo, parceira do canal do TF? Se você ainda não fez, está dando mole. Entre agora aqui no QR Code que está aqui apontando o seu celular ou clique no link que estará no primeiro comentário. Lá você vai poder fazer o cadastro, caso você ainda não tenha. Gente, é muito rápido, em menos de 5 minutos. Aliás, 1 minuto você já faz seu cadastro. Minutinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo você já faz seu cadastro. Se você quiser fazer um depósito inicial, eu vou deixar o cupom sorte para você ganhar um bônus nesse depósito inicial lá na Parimet. Entre agora, você vai estar ajudando o canal do TF e também vai estar ajudando o Botafogo com cada cadastro feito. Gente, ajudem aí, não custa nada. Faça um cadastro na Parimet. Eu vou tentar englobar esses dois temas que eu coloquei aqui no nosso vídeo em um só. Vou tentar juntar, fazer uma junção como eu sempre faço. O Botafogo está tentando ali, de todas as maneiras, contratar o Christian Medina. Um jogador jovem, um dos destaques, na última Copa Libertadores da América. E vou tentar fazer um paralelo. Aqui no Brasil tem um jogador que é muito bem visto, muito bem avaliado, que é o André do Fluminense. É um cracaço de bola, acho um jogador sensacional de seleção brasileira. O Medina, colocando assim, é um André do Boca Juniors. Para quem não conhece tão bem os dois jogadores, e é um pouco mais jovem ainda o jogador do Boca. Então, comparando, para quem não acompanha tão bem o futebol de fora do país. O Botafogo está ali forçando. Fez uma proposta na última semana, refez essa proposta e segue ali tentando convencer a equipe do Boca Juniors a liberar o jogador. A conversa com o atleta, como eu falei anteriormente aqui no canal, ela já está acontecendo. Você já tem um aval até mesmo para poder avançar em relação à equipe argentina. Dito tudo isso, mostra que o Botafogo tem um foco nessa temporada, de buscar um jogador que tenha um nível de prateleira interessante na América do Sul. Você não está indo e uma joia apenas, o jogador que pode vir a ser o jogador do Boca, o Christian Medina, já é um atleta maduro para a sua idade. Pode chegar aqui e não dá certo? Claro, se a negociação andar como qualquer outra. A gente vê, esse ano, o Rojas era alvo do Botafogo, todo mundo ficou ansioso pela contratação desse jogador e a negociação acabou não andando. E ele foi para o Corinthians e hoje, pelas informações vindas de São Paulo, a equipe corintiana está doida para se livrar dele, pelo salário e por todas as circunstâncias. Outro jogador que o torcedor queria bastante, que todo mundo ficava ansioso querendo, era o Orreda. Cadê o Orreda? Ninguém sabe onde o Orreda está. Então, contratações são apostas, qualquer contratação. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas você mostrando esse sentimento de investir pesado em cima de jogador como o Christian Medina, tentando ali oferecer algo acima, não sair da jogada na primeira, os valores assustam. Isso mostra que o Botafogo está realmente querendo mostrar no mercado que, olha, eu quero montar o time forte para jogar as competições que eu tenho no ano que vem. E o Christian Medina, eu acho que mostra isso para o mercado. Está todo mundo olhando e fala assim, caraca, realmente aí, o Botafogo está ali, não saiu da jogada. Está querendo, está investindo, está em busca. E é muito importante isso, né? Essa força que o Botafogo quer mostrar nessa negociação com um bom jogador argentino, Christian Medina. E ao mesmo tempo, a gente enxerga que aquele pensamento que o Textor teve no começo do ano, naquela live que teve lá no Fogão Net, dizendo que 2023 era um ano que o Botafogo ia brigar pelo G6. Infelizmente, terminamos no G5 do Campeonato Brasileiro, em um ano que você poderia ter antecipado o título do Botafogo pela tendência inicial do John Textor em duas temporadas. O Botafogo teve o título nas mãos e acabou perdendo. E nesse ano, o pensamento do Textor, falado por ele mesmo, já era olhar G3 do Campeonato Brasileiro. E você está investindo e você colocando recursos altos em um jogador, dá para a gente ver, e pelas outras negociações que eu sei que estão acontecendo também, o Botafogo está em busca, é de que jogadores que realmente sejam para você melhorar e ter um grande time para a temporada. Eu acho que internamente entenderam que, com um time, você tem pensamentos importantes dentro de um ano, você vai brigar na parte de cima da tabela e, consequentemente, seu estádio ficará cheio, consequentemente, você conseguirá fechar players para um estádio cheio, consequentemente, você vai atrair jogadores para seu time, você vai conseguir valorizar aqueles atletas que em um time mediano não seriam valorizados e assim vai. E fora que você aumenta a quantidade de jogos transmitidos pela TV aberta, jogos transmitidos pela TV fechada e você tem algo muito importante que está acontecendo nesse ano a respeito do futebol brasileiro. Negociações e direitos de TV visando alguns anos, com liga ou sem liga. A partir de 2025, nós seremos já o novo campeonato brasileiro ou o velho campeonato brasileiro, não sabemos ainda, mas com novos direitos de TV. E o Botafogo, ele montando times fortes, mostrando que vai ser sempre um time que vai brigar na parte de cima da tabela, você pode questionar, olha, eu quero um pouquinho a mais aqui, eu quero um valor a mais, eu quero receber um pouco a mais. Você pode fazer isso também, mas não adianta você ser apenas um coadjuvante no campeonato brasileiro. Botafogo tem que entrar e ser de novo protagonista. Sendo campeão, melhor ainda, mas Botafogo tem que ser protagonista em todas as competições que entrar na temporada de 24. E 25, 26, 27. Pode ser que o ano vá mal, pode ser que o ano você não conquiste, não chegue na parte de cima. Ok, acontece. Timos que investiram pesado esse ano não chegaram sequer. Ali é um G10 de campeonato brasileiro. Alguns brigaram até mesmo na parte de baixo da tabela. Mas acontece. Mas nesse processo de reconstrução histórica que o Botafogo está fazendo, brigar na parte de cima é importante em todos os quesitos. internamente entenderam. Por quê? Se você não tivesse ambição nesse ano, se sua ambição fosse, ah, vamos sentar ali e fazer um time mediano, vamos sentar pegar jogadores sem contratos apenas, vamos sentar fazer alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, pegar apenas uma revelação de um time mediano do Uruguai, do Argentina e tal. Beleza. Seria um pensamento mediano. Mas a partir do momento que você olha para o mercado e coloca lá mais de 8 milhões de dólares, você está olhando outros jogadores investindo pesado também para trazer outros atletas, verificando o mercado e trazendo outros, isso mostra que o pensamento do Botafogo é ambicioso para a temporada. E outro detalhe que quero falar com vocês, que está pensando assim, tem que contratar craque. Eu queria um jogador decisivo, assim, em relação à mentalidade, eu cobrei isso aqui no canal, eu acho que o Botafogo tinha que ir atrás de jogadores até mesmo mais maduros para trazer, sim. Isso também não seria certeza de dar certo. Querer um craque, querer um jogador maduro para acalmar tudo, não sabemos. Cara, futebol é uma incógnita, não tem como. De repente um time cheio de jovens pode brilhar e ser campeão. De repente um time cascudo pode cair para a segunda divisão. Sabemos, futebol é muito complicado. Eu queria sim um jogador ali, cascudo, um cara que fosse vitorioso trabalhando ali, o Botafogo buscar esse tipo de atleta para ter dentro do elenco. Mas se a visão é essa de, por exemplo, buscar jogadores cascudos e já que passaram em times importantes, como é o caso do Medina, investindo pesado, para você mostrar força no mercado, eu também não acho que seja algo ruim. Mas comentem aqui o que vocês acham dessa busca do Botafogo, se vocês acham que realmente eles entenderam que brigar na parte de cima pode ser importante até financeiramente. Beijos, fique com Deus, fogo neles, para cima deles. Fogamos sempre. Então, a aula é feita para todos os educares, mas estrelas, os educares e os educares, 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 e os educares. Fiquei com Deus, mas está, estou de volta com... Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Obrigado.